Tem que ter sempre algo que está faltando. Ou se não, doutor, às vezes a pessoa vive em outro planeta e a gente não sabe, viu? Exatamente, exatamente, exatamente. Então a gente está nessa situação, a gente encontra essa resistência. Inclusive, o assunto do Capião Extra Judicial, ele é um assunto abordado aqui pela nossa comissão, que ainda existe umas resistências, dúvidas, pairam dúvidas sobre isso. E agora o assunto importante também é a dedicação compulsória extrajudicial, hein? Também acho que a gente precisa conversar bastante sobre isso, né? Exatamente, exatamente. A dedicação compulsória, a questão da... Eu falo tokenização, mas a questão da parte eletrônica agora, da nova lei, que permitiu agora os registros eletrônicos, fazer os atos eletrônicos, principalmente token... Verdade. Agora nós vamos ter... Eu dei uma palestra lá em São Bernardo do Campo, na UB. E antes da minha tinha duas cartorárias. Agora vai ter a certidão pré-venda, doutor. Um resuminho legal, né? Finalmente parece que vamos ter uma certidão que todo mundo vai entender. Eu acho que é bacana, né? A gente tem que desmistificar um pouco a parte jurídica. Eu penso assim, tentar trazer para aquele que não entende a parte técnica, aquele que vai... Ou a pessoa que vai lá retirar a certidão do cartório, visualizar, conseguir entender um pouco o que está sendo demonstrado, o que está sendo o assunto. Enfim, eu acho que é interessante isso. Mas, doutor, professor, a intenção é essa. É ver se existe uma possibilidade, em um momento futuro, agora, que a gente possa contar com a ilustre presença do senhor em uma... Assim, a ideia é qualquer. É chamar... Como a gente... Nós temos aqui na nossa comissão, salvo engano, 50 membros. Ah, bastante a comissão, hein? Sim, é uma comissão até considerada grande. E só que tem muita gente desses 50 membros, tem gente... Sempre tem um membro que pode trazer um. Então, pode ser que isso dobre, essa memoração. Então, a ideia... Eu acho que possa chegar aí a 100 pessoas interessadas a participar desse evento. Mas, o evento que eu digo que é, não sei, uma palestra, uma hora, falando de edificação compulsória, sou campeão... Eu faço um mix. Se você quiser, eu faço um mix geral, viu? Falando do mercado imobiliário. Exatamente. Exatamente. Conta comigo, sim, Diogo. Se for online, eu agradeço bastante. Porque me ajuda nesse momento de vida. Se não for, se for presencial, por você eu vou. Porque você é muito simpático, muito do bem. Ganhou um amigo aqui. Muito... Sabe? Eu gosto de amizade assim. Boa. A advocacia tem muita gente chata, né? Tem muita gente boa, mas tem muita gente chata. Obrigado. Eu agradeço ao senhor também. Por favor. A ideia de antemão era... Logicamente... Eu conversando aqui com o pessoal... O pessoal está saturado de online. Porque com a pandemia, ficou todo mundo em casa. Ninguém aguenta mais reunião live, 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 enfim. Só que eu entendo perfeitamente. Conversando com a Sara, ela falou... Não, doutor, ele está com a situação agora. Não tem problema algum. Mas eu abro essa exceção. Você foi muito educado, muito cortista. Então, eu abro essa exceção para você, sim. Eu não estou aceitando fácil o convite. Não é por nada, não. É porque eu estou tentando cuidar um pouquinho mais da saúde. Eu fiquei muito tempo fora de casa. Eu não vi os dentinhos. Eu falo que eu não vi os dentinhos da minha filha crescer. Eu tenho isso na minha cabeça. Muita palestra, muita aula, muito serviço na advocacia. Mas eu vou sim. Vou sim. Pode ver um dia. Poxa, que maravilha. Nossa, eu agradeço muito. Isso vai ser muito bacana aqui para a comissão. Só vai adorar. Não tem nem o que falar. Eu fiquei feliz. Em São Bernardo do Campo, a palestra que eu dei, um dia chuvoso, uma chuva, uma tempestade. Eu falei, não vai ninguém. Poxa, eu fiquei tão feliz porque foi quase 150 pessoas. O auditório lá é grande, São Bernardo do Campo, né? Chovendo. E a minha palestra foi a última. Esperaram e ainda ficaram para eu autografar os livros. Fiquei muito feliz, muito emocionado, viu? Nossa. Eu agradeci muito a Deus. Isso é maravilhoso. Isso é excelente. A casa é cheia. Inclusive, o senhor pode ter inteira, na verdade, divulgar os livros e tudo mais. Isso daí, nossa, vai ser bacana. Muito bacana. Inclusive, a gente está até conversando, acabei conversando com um dos funcionários da senhora, da secretaria, para a gente tentar um convênio junto ao curso do senhor, aos membros aqui, uma forma de desconto para os interessados. Entendeu? Legal. Aos muitos, a Comissão de Direito Imobiliário, por exemplo, a gente oferece aqui, aos interessados da comissão, a gente tem um convênio lá, 45% da ordem, a ordem, não é sentido. Legal. Porque a POS já tem um preço bom, a POS Direito Imobiliário do ISO, né? Os mesmos professores que não olham comigo na FGV dão aula aqui. É 958, 80. Mas se a gente conseguir um desconto de 10, 15% para ajudar todos, é legal, né? É mais, né? E ainda, é isso, o senhor demonstrando lá, poxa, não tem nem o que falar do senhor, entendeu? Então, eu acho que formalizando aí uma forma de convênio, algo nesse sentido aí, isso eu vou levar ainda para a diretoria, mas eu acho que é algo que não tem um utensílio, não tem uma resistência da diretoria. Mas seria interessante, se no momento futuro aí, possível fazer, até formalizar um convênio entre ISO, 16ª subseção, não somente aos interessados da nossa comissão, mas a todos que vêm me interessar pelo curso. Legal, legal. Tem bastante parceria, a ISO me parece que tem parceria, acho que com 63 OBs, e o cresce, né? E é muito legal, porque está virando etiqueta mesmo, é um curso muito forte, né? Uma vez por mês tem aula online, ao vivo, e tem as aulas gravadas, que são gravadas sempre com antecedência de uma semana, duas, então é muito legal, bem bacana, né? Sim, sim. E o legal é que os alunos são... É, os alunos são do bem, são que nem a gente do bem, pessoas do bem, humildes. Eu falo que a vida é questão de energia, aquela pessoa que é muito cri-cri, chatinha, ela não consegue fazer. A gente é muito alegre, ela vai embora. Exatamente, é o jeito, a gente já vive com todo o programa, a gente já entrega a semana, né? Não é verdade? Não é um dos outros. Doutor, passa a data direitinho do evento, eu faço, fico à disposição nesse, e outros eventos, batendo a agenda, a gente faz sim, tá bom? Não, maravilha, a gente vai tentar ver uma data agora, sei lá, para tentar, no fim desse mês, até começo de novembro, a gente vai tentar organizar direitinho mesmo, montar com alguns patrocinadores que tenham interesse, enfim, fazer algo bacana mesmo para trazer o senhor aí, enfim, esse evento aí ser um só sucesso. Eu vou com muito carinho, muito respeito por você, pela simpatia, educação e pela OB também, tá bom, no São José dos Campos, tá? Doutor, agradeço muito o seu tempo, a disponibilidade desde já por... por estar aqui, bem, eu sei que é nosso dia corrido, a gente tem aí vários contratempos, mas eu te agradeço aí, Jato, eu já te acompanhava agora, conhecendo a senhora aí, para a sua educação, a sua amiga, puxa, já ganhou um fã carimbado, carimba que é toque. Eu agradeço, viu? Obrigado pela leitura dos meus livros, tá? E faz a posta comigo lá, traz o pessoal, faz o convênio lá. Sim, 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 a gente vai fazer esse texto. Doutor, eu posso, só para a gente começar a iniciar uma divulgação, postar essa reunião nossa... Pode, pode sim, autorizo sim, pode, pode usar meu nome sim, tá bom? Tchau, fica com Deus, muito obrigado, viu? Um abração. Um abração. Tchau, tchau, fica com Deus. Sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.